As equipes de mergulho começaram o trabalho por volta das nove e meia da manhã. Três mergulhadores do corpo de bombeiros atuaram no resgate e várias pessoas acompanhavam o trabalho. O pedreiro Roberto conta que viu o motorista sair do carro. Estava atrás e daí na hora da colisão que deu, que ele caiu ali embaixo, ele saiu do carro. Daí ele desceu nessa parte de baixo que ele se afundou. Aí eu ia pular lá para salvar ele e ele sumiu, se afundou. Por volta das dez horas da manhã houve a retirada do carro. O Gol, com placas de bom Jesus, ficou completamente destruído. O motor do veículo chegou a se separar do restante da estrutura do carro e não pôde ser removido do rio. Enquanto isso, na água, os mergulhadores faziam uma varredura e definiam estratégias de busca. As dificuldades encontradas ali, muito a questão de destroços ali de uma ponte antiga que existia no local. Muito ferro, resto de construção, a temperatura da água também é um ponto a ser ressaltado, muito gelada. Dificulta bastante porque te delimita, né? Então, basicamente, eram essas as dificuldades. A profundidade nem tanto, porque o máximo que a gente encontrou ali foi quatro metros. Então, é uma profundidade que a gente está habituado a trabalhar. Então, tranquilo nesse sentido. O trabalho de mergulho seguiu até às 11 horas da manhã, quando os bombeiros localizaram o corpo de Vanderlei Penassol. A vítima estava a cerca de 50 metros do local onde o veículo caiu. Ele desceu cerca de 50 metros do local onde ele caiu ali com o veículo. Seguiu, basicamente, o curso do rio ali com relação à correnteza. E estava preso justamente nesses restos de construção, ferragem, pedras que tinham ali no fundo do rio. Uma das preocupações dos bombeiros durante o atendimento do acidente também era com as pessoas que se arriscaram tentando mergulhar sem equipamentos. A gente já tem uma roupa de mergulho, não é bem de mergulho, mas é de salvamento. Segundo que fiquei sabendo, a vítima ainda estava no rio, então eu desloquei rapidamente. E adentrei na água. Não tendo êxito, voltei e busquei o equipamento. Então o que orienta a pessoa, o pessoal que é leigo no assunto, não entrar na água. Parece ser baixo, mas não é baixo. Tem que ter o equipamento. Se a casa entrar, ela vai ser mais uma vítima para a gente localizar.